Eu conversei com uma lojista aqui de Três Lagoas, que é um exemplo vivo disso, do que está acontecendo dessa transformação digital. Então, nós vamos acompanhar agora essa matéria, vamos ver o que a Lu é capaz de fazer, o que ela precisou aprender a fazer, a realizar, estar presente na internet para que a sua loja ganhasse mais notoriedade. Ela sentiu a necessidade, foi para a internet, aprendeu, tem aprendido ainda, continua estudando, mas detalhes a respeito disso nós vamos ver agora nessa matéria. A presença digital para quem tem um negócio, um comércio, uma loja, um produto para vender se mostra cada vez mais necessária, especialmente neste momento de pandemia. E aqui em Três Lagoas não é diferente, foi como a Lu fez. Ela é proprietária de uma loja aqui em Três Lagoas e nós vamos conversar com ela agora. Lu, você partiu para a internet justamente por entender a necessidade. Alguns meses atrás, se a gente falasse, vamos produzir alguns vídeos para você conseguir clientes, você faria? Não, de forma alguma. Eu vi a necessidade para poder conseguir. Hoje é um outro tempo que a gente tem vivido. E realmente a vergonha era imensa, mas eu percebi que eu teria que deixar a vergonha de lado porque a vergonha não paga boleto. E aí eu fui sim para a internet para poder divulgar o meu trabalho e divulgar a minha loja. A Lu precisou perder a vergonha e começou a gravar vídeos por meio do Instagram para divulgar os seus produtos. Ela utiliza das tendências que mais fazem sucesso e recebem atenção. Tudo isso para levar alegria até o cliente e divulgar o seu comércio. TikTok, você começou a aprender e começou a fazer uso também. Sim, eu faço mais o Rios, né? E foi ali que eu tirei um pouco a vergonha. Foi fazendo o Rios que eu vi que dava certo, né? E eu tive alguns resultados, sim. Então eu comecei a fazer para sair um pouco da vergonha, para poder quebrar esse gelo e poder divulgar a minha loja e o meu estabelecimento. Agora o mais importante, tem funcionado? Você tem visto bastante resultado? Bom, eu não poderia dizer bastante, né, Dai? Hoje nós estamos vivendo um tempo diferente. Está muito parado o comércio, mas é onde a gente vê resultados, sim. É onde você pode mostrar o seu produto. Hoje você posta e rapidamente 100, 150, 200 pessoas veem o seu produto. Isso é uma forma de você chegar até o teu cliente, né? Nesse momento que a gente está em distanciamento social. Então é uma forma de você chegar bem mais rápido no seu cliente e ele te procurar, te pede para você entregar. Então tenho visto, sim, o resultado hoje na mídia social. É o que tem nos ajudado no comércio hoje. Atrás da tela do celular, ela aprendeu a desenvolver da melhor maneira novas formas de divulgação para entreter os seus clientes e promover situações que levem o seguidor até a sua loja. Então podemos dizer que as redes sociais é o que tem trazido mais clientes aqui para a loja. Ah, com certeza sim, Dai, com certeza. Os meus clientes me chamam no WhatsApp, no Facebook, até no Instagram, no direct, por ter visto a minha mercadoria na rede social. Afinal, é aquele velho ditado, não é mesmo? Quem não é visto, não é lembrado. Eu tive que aprender, na verdade, não aprendi. Estou aprendendo, estou caminhando para que a gente possa ter um melhor resultado e mais sucesso. Tá certo, Lu, muito obrigado. Desejo sucesso crescente para você, para o seu negócio. É isso, a presença digital, ela se faz necessária a todo instante. Esse é o nosso futuro. E o Instagram, ele tem sido visto aí como uma ferramenta de ganhar dinheiro, de captar clientes e consolidar negócios. E não é que perder a vergonha de aparecer para um maior número de pessoas fez muito bem para a Lu? Confere aí um pouquinho mais do que a Lu faz na sua página no Instagram. Tudo isso pelo bem da sua empresa. Confere aí um pouquinho mais do que a Lu faz na sua página no Instagram. E não é que perder a vergonha de aparecer. E não é que perder a vergonha de aparecer. E não é que perder a vergonha de aparecer. E não é que perder a vergonha de aparecer. E não é que perder a vergonha de aparecer. E não é que perder a vergonha de aparecer. E não é que perder a vergonha de aparecer. E não é que perder a vergonha de aparecer. E não é que perder a vergonha de aparecer. E não é que perder a vergonha de aparecer. E não é que perder a vergonha de aparecer.